Essa é a feira de franchising aqui no Expo Centenote. Tá uma loucura, mas esse estande o que tem de diferente? Me fala disso, tu amor. É o calor humano do Lipomed. Gente, o que eles estão fazendo é oferecendo pra você a franquia de Primeiro Mundo e por trás, o plano de Primeiro Mundo, que é o plano autogestão da Lipomed. O que acontece aqui é o seguinte, essa feira vai terminar no dia 6, quer dizer, muita gente vai estar assistindo depois que a feira acabou. Mas a gente está registrando os melhores momentos dessa feira pra você conferir a terceira maior rede de franquias do Brasil. Hoje nós estamos aproveitando e apresentando o nosso time, super time, né, de vôlei. Ah, o super time, é o repórter Suzano, Lipomed. Porque a Lipomed investe no esporte, porque esporte é saúde e saúde é vida. Apresenta o time rapidinho pra gente, Ricardo. Esse é o Ricardo, o técnico do time. Vamos lá, apresenta o time pra gente. Estalino, Max, Disseu, Gustavo, Alexandre, Roial e o Alain. E eu, o Ricardo. Tá claro, né? Tem você em equipe, né? Tem o pessoal que está na seleção, né? Nós temos dois jogadores da seleção, o Giba e o Maurício. Temos dois na seleção russa e três jogadores na seleção brasileira de juvenil, juntamente com a Lipomed. É só torcer agora a Lipomed e a Lipomed Report, tá certo? Agora, você tem um produto de primeiro mundo por quê? Nós falamos de franquia bastante. Exatamente, um produto de primeiro mundo, porque veja bem, a própria associação brasileira, a associação brasileira, colocou no jornal, apareceu no jornal no estado de São Paulo, que a solução para a saúde seria um sistema de gestão. Colocou agora, na semana passada, porque a Lipomed faz isso há mais de 21 anos. Então, o Lipomed é sucesso absoluto. Brasil, Japão, Estados Unidos e breve na Europa. Gente, não dá pra perder, é só ligar 50, 70, 2 mil. Agora, eu quero o grito de guerra de todos vocês, o time e também o time Lipomed. Como é que é nosso time mesmo? Impatível! Desse lado de cá, como é que é esse time mesmo? Impatível! Lipomed!